E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Hoje é dia de história do Brasil, pra gente ver se de fato aprendeu nessas duas nossas últimas aulas sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso. Então hoje nós faremos questões, três questões bem importantes sobre o governo de FHC, sobre sua política econômica e também sobre, de maneira geral, sobre o seu próprio governo, né? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo pra ajudar o canal a crescer, porque tem história geral, história do Brasil, filosofia, sociologia, conteúdo completo pro Enem e demais vestibulares. Primeiríssima questão já aí na tela pra vocês. Questão de 2015, da Universidade Federal da Paraíba. Atenção, vamos lá então, vou ler e a gente resolve, a gente responde. Um amigo neoliberal confiou-me que o problema crítico no Brasil durante a presidência de Sarney não era uma taxa de inflação demasiado alto, como a maioria dos funcionários do Banco Mundial totalmente acreditava. Mas uma taxa de inflação demasiado baixa. Esperemos que os disques se rompam, que os diques se rompam. É uma referência às barragens da Mesopotâmia, mas não é uma questão de Mesopotâmia. Ele disse, precisamos de uma hiperinflação aqui para condicionar o povo a aceitar a medicina deflacionária drástica que falta nesse país. Quer dizer que a gente precisa de uma hiperinflação para poder justificar uma deflação, para a gente ter uma política de deflação, para baixar a inflação, certo? Então, deflação, o oposto. Historiador super importante, super famoso, Perry Anderson, ou Perry Anderson, como vocês quiserem chamar. A política deflacionária de baixar a inflação, mencionada pelo historiador Perry Anderson, foi adotada nos mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso. Com a implantação do Plano Real. Ele criou o Plano Real no Itamar, mas é no Fernando Henrique Cardoso, logicamente, que a gente vai ter esse andamento maior. São resultados dessa política econômica. Qual política? A de deflação. Reduzir. A. O confisco generalizado da poupança do país, importação em larga escala de manufaturados. B. Aumento dos gastos com a previdência social e com políticas de proteção ao desemprego. C. Estatização em massa de empresas privadas e aumento dos gastos com empresas públicas. D. Aumento da taxa de juros, corte de gastos com políticas sociais e ampliação da taxa de desemprego. E. É. Controle da taxa de câmbio e congelamento de preços de bem de consumo. Já tô com aquele nariz entupido, mas vamos lá. Ó, então ó, vou ler o enunciado só de novo. A política deflacionária de reduzir a inflação, tirar a inflação, mencionada pelo historiador Perry Anderson, foi adotada nos mandatos de Fernando Henrique Cardoso, com a implantação do plano real. São resultados dessa política econômica. Alternativa correta, tá cheio de distrator aí, que é fácil de fácil identificar. Mas a alternativa correta é D. Eu falei pra vocês na primeira aula que a gente teve, do primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, que a gente teve um aumento da taxa básica de juros, que corresponde àquele valor que o recurso que o governo, ele vai pagar os seus credores, ou pagar as nossas dívidas. Então a gente vai aumentar a taxa de juros, ou aumentar o pagamento pros nossos credores. Corte de gastos com políticas sociais, justamente porque se trata de uma política neoliberal. Por mais que o governo, ele não gostasse de assumir isso, se trata de uma política neoliberal. Então você corta programas sociais, projetos sociais. Você mantém alguns, cria outros, mas no geral, você não tem uma política voltada só pra projetos sociais, entendeu? E isso aumenta também, logicamente, você tem uma ampliação da taxa de desemprego. Isso é muito importante que vocês saibam, que quando você aumenta a taxa básica de juros, o que acontece é que você tem menos investimentos no país, inclusive. Você tá pagando seus credores, você acaba tendo menos investimentos no país. Agora, quais são os distratores? Essa questão dava pra você responder pelos distratores. O A, confisco generalizado. A gente sabe que isso aconteceu em Collor, não no FHC, tá? Então a questão já parou aí. B, aumento dos gastos com a previdência social. Não aumenta gastos com a previdência social, gente. A gente tá falando de uma política neoliberal que não vai investir tanto no público, entendeu? Se é um governo neoliberal, redução de gastos públicos, tá? Então, paramos aí. A C é o maior distrator. Estatização em massa em empresas privadas. Não é estatização. O que a gente teve de privatização em massa de empresas estatais. É o contrário, tá? Não precisa nem ler o resto da alternativa. E a E diz controle da taxa de câmbio. Você pode até imaginar algum tipo de controle da taxa de câmbio quando se aumenta a taxa básica de juros. Só que aí o problema tá aí, ó. Congelamento de preços de bens de consumo. O governo do FHC, ele valorizava a livre concorrência. Então, não tem congelamento de preços. Ele prezava pela livre concorrência. Então, alternativa D, aumento da taxa de juros, principalmente. Próxima aí, eu achei bem interessante porque ela dá um gráfico pra gente. Essa questão foi cobrada na UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais. Vamos lá. Também relacionada à questão do câmbio, né? Em 1994, tem início o Plano Real, que foi implementado pelo então presidente da República, Itamar Franco. Foi lá no Itamar. Estruturado por seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Passados 20 anos, são notórias as melhorias no ganho em estabilidade, no respeito internacional e na melhoria de renda e qualidade de vida interna de nossa nação. É impossível não se lembrar dos dias de inflação galopante que nos corroía a moeda e a esperança. Como diz Lia Luft, em sua obra, o tempo é um rio que corre, a memória é a guardiã da vida. Na imagem abaixo, fica notório como a inflação corroía nossa economia. Olha só como é que é. A gente falou isso aqui, inclusive, né? Em 1970, nós tivemos aí esse cruzeiro, ó, valendo. Quando a gente chega em 80, né, em década, tá? Não necessariamente o ano. Aí você tem a vigência do cruzado. Passa do cruzeiro, corta os três zeros da moeda. A gente mostrou isso na aula de Sarney, inclusive. A gente vai lá e transforma o cruzeiro em cruzado. Só que pouquíssimo tempo depois, ainda na década de 80, o cruzado vai pra cruzado novo. Vocês lembram que eu falei que eles colocam até um carimbinho, porque não dava tempo do banco emitir tantas moedas, tantas notas. Depois do cruzado novo, ainda no... Entrando já no Collor, né, a gente volta pro cruzeiro. E depois do cruzeiro, olha lá, cruzeiro real, já no Itamar. E depois do cruzeiro real, tem a URV que não consta aqui porque ela não é uma moeda oficial, tá? Ela era um câmbio virtual, né, que era só pra fazer a transição. A gente entra no real, vigente desde 1º de julho de 1994. Então isso mostra um pouco do nosso descontrole, da crise que o Brasil vivia de ter que ficar trocando moeda, especialmente naquela de cortar três zeros pra tentar valorizar, e nada dava certo. Questão. Para corrigir a estrutura econômica decadente do país, o plano real foi estruturado em uma política de... Ele foi estruturado em que tipo de política? A. Valorização cambial para estimular a importação e a livre concorrência, e a criação de uma moeda forte. B. Cortes de zero para recuperação de valores monetários e criação de programas sociais para melhorar a distribuição de renda. C. Calote internacional, fortalecimento das micro e pequenas empresas, e a redução de gasto público de dolarização da economia. Substituição dos índices que mediam a inflação e ajustes fiscais nas contas do governo. Para pra pensar, gente. Essa pode ser um pouquinho mais difícil do que a outra, mas tem distratores que são, alguns deles são bem sutis. A. Alternativa correta do... Como que o plano real foi estruturado, né? Para poder manter a relação econômica, corrigir a estrutura econômica do Brasil. Alternativa A. Ele foi estruturado em uma política de valorização cambial. Ele só saiu o dia que a URV estava conseguindo chegar perto do dólar ou bater o dólar. Ele só saiu com aquela moeda transitória que eu falei para vocês. Para estimular a importação e a livre concorrência. Você tenta ter uma moeda forte, inclusive a criação de uma moeda forte, onde as pessoas vão tentar, vão ter, de certa forma, um aumento do poder de consumo com uma moeda forte, então você importa. Isso teve um problema porque isso reduziu a exportação do Brasil. Isso pode ter aumentado a importação, mas reduziu a exportação. O que lá na frente, já no segundo mandato, o governo teve que se virar e teve que desvalorizar a moeda para a gente aumentar a exportação novamente, que eu falei na última aula para vocês. Assistam, tá? Então ele era baseado na valorização cambial. No dia que a URV chegou lá e falou assim, ó, estamos junto com o dólar. Beleza. Estamos com uma moeda forte, um para um e tal. Beleza. Então vamos valorizar a livre concorrência e a criação de uma moeda forte. Os distratores. B está errado por quê? O corte de zero foi feito de cruzeiro para cruzado, de cruzado para cruzado novo. Então, não foi através de corte de zero essas políticas que foram feitas lá no Sarney. A.C. Calote internacional, fortalecimento das micro e pequenas empresas e redução de gasto público. Teve redução de gasto público, teve uma tentativa de fortalecer micro e pequena empresa, porque livre concorrência e tal, mas o calote internacional não, porque justamente se aumentou a taxa de juros que é para pagar os credores internacionais. Então não é um calote. Entenderam? Na época até tinha gente que defendia a ideia de decretar moratório. Falou, não, paga só a dívida, mas esquece os juros. Mas o governo, ele queria manter as boas relações internacionais, que era importante. Acreditava que era importante manter essas boas relações, inclusive economicamente. Tanto é que eu já falei para vocês que o governo do FHC aumentou a dívida. Ele fez mais dívidas, né? Ele não fez calote. E para fazer mais dívida, você não pode ser um mau pagador, porque senão, inclusive o FMI fala, não, você já está devendo, você deu calote, a gente não vai te dar, não vai te dar mais empréstimo. Entendam isso, inclusive em relações internacionais. Há alguns anos atrás, quando Espanha passou crise, a Grécia passou crise, que anunciou que inclusive ameaçou decretar moratória, aí o FMI falou, tudo bem, você decreta, mas você não vai ter mais recurso nosso. Essa é a questão, tá? A D diz, dolarização da economia, substituição dos índices que mediam a inflação, não, não há, se eu não me engano, não há essa substituição, e ajustes fiscais nas contas do governo, o que está errado, nesse sentido também ajustes fiscais nas contas do governo. Você mantém, tá? Você não faz uma substituição necessariamente. Então a alternativa correta, então o que eu falei pra vocês é a, é uma política de valorizar o câmbio, estimular a importação de livre concorrência, e a criação de uma moeda forte, essa é a questão. Não houve necessariamente uma dolarização da economia, tá? A nossa moeda, ela estava mais forte do que o dólar, mas não há uma dolarização, não há a ideia, como inclusive acontece em alguns outros países que trabalham com dólar, mas um dólar mais, por uma ligação com os Estados Unidos, né? Essas questões todas. Próxima. Essa eu gostei, essa já é mais sobre uma política, também está ligada à economia, não tem como ter muitas questões de FHC sem ser em economia. Essa foi cobrada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu gosto muito dessa questão. A crítica feita através da charge refere-se a um aspecto da política econômica adotada pela administração FHC, Fernando Henrique Cardoso. Então você tem lá, Ruth Cardoso, a esposa de FHC, com o FHC. A Ruth Cardoso, que também foi professora, a gente está fazendo esse vídeo em 2020, ela é falecida, mas vamos lá. Estou fazendo o seu imposto de renda, você fez alguma doação? A Ruth Cardoso falando para o FHC. E ele fala, Ora, Ruth, eu doei a Vale. É uma ironia aí, né? Lê as afirmações a seguir sobre a administração FHC. Essa ideia de doar a Vale, tá, vamos ler as questões aí, onde eu falo. 1. A administração FHC tem privilegiado a abertura e a desnacionalização da economia do país. a privatização do setor público e uma política de compressão dos salários do funcionalismo público federal. Tá? Ah, só para lembrar, essa questão, se eu não me engano, ela já é bem antiga, tá? Mas ela vale para a gente porque ela é muito interessante para entender a FHC. 2. O governo da FHC nega ser um governo de perfil neoliberal e justifica a política de desmantelamento do setor estatal com o discurso de necessidade de monetizar a economia brasileira como condição para inserir-se competitivamente no processo de globalização. 3. O sucesso do plano real e o processo de privatização da economia provocaram sensíveis melhorias sociais junto às massas dos excluídos do campo, esvaziando quase por completo a luta política dos movimentos sociais organizados no meio rural. E aí é simples, né? Esse tipo de questão não é um tipo de questão que existe em Enem, por exemplo, mas é comum em outros vestibulares de achar 1, 2 e 3 e quais estão corretas. Quais estão corretas? A A diz que é apenas 1, A B fala pra gente que é só 2, A C 1 e 2, A D 2 e 3 e A E 1, 2 e 3. Padrãozão, né? Vamos lá. A gente vai estudar aqui. Vou ler de novo. Aí a gente debate se está certo ou está errado. Um, a administração FHC tem privilegiado a abertura e a desnacionalização da economia do país. A privatização do setor público é uma política de compressão dos salários do funcionalismo público federal. Está certo ou está errado? Está certo. Então essa é uma alternativa correta. Privilegia a privatização, então tirar, desestatizar ou desnacionalizar as empresas. A gente falou que ele vendeu mais de 100 empresas, inclusive a Chart faz essa brincadeira eu doei a Vale, porque eu falei pra vocês no vídeo que a Vale era avaliada, a Vale do Rio Doce, né? Companhia Vale do Rio Doce, era avaliada por cerca de 8 bilhões de reais. E ela foi privatizada por cerca de 3 bilhões. Então fica aquela crítica, você não vendeu, você doou. Foi tão a preço de banana, é o que falavam na época, né? Então tá, a privatização do setor público é uma política de compressão dos salários do funcionalismo público federal. Vamos reduzir salário, vamos reduzir em relação... Isso é uma política, inclusive, que foi feita no segundo mandato que eu falei pra vocês do PDV, vocês lembram? Programa de demissão voluntária. A gente vai... não forçar, mas a gente vai incentivar com que os funcionários públicos se demitam e a gente fala que vai dar um plano de carreira pra eles, um certo dinheiro pra eles, uma indenização pra eles criarem seus pequenos negócios. E com isso a gente tira esses funcionários que estão há muito tempo no setor público porque eles já estão ganhando muito. Porque, como eu já falei pra vocês, quando você entra num concurso público, o seu salário inicial, você olha lá no edital, salário inicial, mas esse salário aumenta, né? O plano de carreira vai aumentando. Você tem sempre os registros, 20% a cada tantos anos e tal, e o governo falou, isso aí é gasto. Então, se eles se demitirem, a gente pode ou fazer contratar terceirizado ou a gente pode fazer novos concursos onde os novos funcionários entram com salários menores, né? Então, essa era a ideia. Então, a 1 tá certa. Vamos ver se a 2 tá certa. O governo FHC nega ser um governo de perfil neoliberal e justifica a política de desmantelamento do setor estatal com o discurso da necessidade de modernizar a economia brasileira como condição para inserir-se competitivamente no processo de globalização. Tá certo. O FHC nunca quis assumir que fosse, de fato, um neoliberal, até mesmo por conta do histórico dele, do histórico enquanto sociólogo dele. Mas acreditava, ele justificava que essa política de desestatização, de privatização, era pra inserir o Brasil no mercado, na globalização. Acho que o exemplo que eu falei pra vocês na primeira aula sobre a privatização do setor de comunicação do Brasil é muito claro. Você tinha um setor de comunicação que era estatal, ele foi privatizado, os estaduais foram privatizados, e aí você tem a compra por empresas estrangeiras que vão fazer lá internet, celular, telefonia móvel, telefonia fixa, no sentido de tentar modernizar. Certo? Foi uma justificativa do governo. Não, não está certa. Agora, o que vai definir aqui pra gente é se a 3 está certa ou não. O sucesso do plano real e o processo de privatização da economia provocaram sensíveis melhorias sociais junto às massas dos excluídos do campo, esvaziando quase por completo a luta política dos movimentos sociais organizados no meio rural. Está certo ou está errado? Está errado. Gente, a luta política no meio rural aumentou dos movimentos sociais. Eu citei pra vocês, inclusive, o massacre de Eldorado dos Carajás, que 19 sem terras foram mortos, certo? Por conta da política, porque o governo era atrelado ao interesse do capital, logicamente, e você tinha, você tem o latifúndio no Brasil, que você tem toda uma questão de agronegócio. Então, a luta política, só o exemplo, se você lembrar da luta política dos movimentos sociais, que eu até citei pra vocês na aula, que na época saiu até novela O Rei do Gado, que abordava o sem terra. O Fernando Henrique Cardoso, ele se colocava apto a defender a luta do sem terra, mas ao mesmo tempo você tinha esse peso na balança dos latifúndios, do agronegócio no Brasil, que é muito forte, entenderam? Então, quais são as corretas? São um e dois. Então, a alternativa é C, entenderam? É isso, espero que vocês tenham acertado, espero que vocês tenham gostado, eu quero que vocês deixem nos comentários, se vocês acharam essas questões fáceis, medianas ou difíceis. Por que é importante vocês me falarem isso? Pra gente poder ir organizando outras questões aqui, no sentido de tentar ver novas questões, procurar novas questões, ou fazer minhas mesmo, do próprio punho, pra gente poder estudar. É muito importante resolver exercícios pra estudar. Não adianta só ficar sabendo matéria, aí chega na hora e a gente não consegue colocar no papel. Então, por isso que eu tô fazendo isso aqui, certo? Eu vou ficando por aqui, amo vocês de todo o coração do mundo, grande beijo, fui!